Olá, tudo bom? Esse é mais um vídeo da nossa série aqui no canal sobre reinos e impérios africanos, que em virtude do tamanho do conteúdo nós optamos por produzir pequenos vídeos sobre cada uma dessas regiões da África que vai dar origem a reinos e impérios. Nesse vídeo nós vamos abordar o reino de Axum. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos para o vídeo. A localização geográfica do reino de Axum. Eles habitavam a região localizada no leste da África, próxima ao Mar Vermelho, atual Etiópia. Economia do reino de Axum. O povo de Axum, os axumitas, eles vão se dedicar à agricultura do trigo, da uva, vão se dedicar também à pecuária de cabritos, bois, carneiros e também à caça de grandes animais, como elefantes, hipopótamos, tartarugas, dos quais eles vão retirar marfim, peles, carapaças, para que pudessem vendê-las, comercializarem no porto de Adulis, a principal cidade portuária do reino de Axum. Bem, neles vão se dedicar ao comércio, a proximidade territorial com o Mar Vermelho vai favorecer o desenvolvimento de rotas comerciais. Eles também vão controlar o comércio de caravanas, que vai se desenvolver entre o Mar Vermelho e o Egito. E por volta do século III, os reis de Axum vão, inclusive, cunhar moedas de ouro, prata e bronze. Diversidade étnica e cultural no reino de Axum. Bem, vão ser muitas e as principais vão se dar a influência árabe na região, que vai se manifestar na arquitetura, na agricultura, nas técnicas hidráulicas, na religião e na língua do povo axumita. E também outra influência importante vai ser a influência hebraica na região, por conta da existência de comunidades judaicas no reino de Axum. E uma característica principal vai ser o monoteísmo. Outra influência muito forte, muito importante, é a influência helenística transmitida pelos romanos e egípcios, que chegaram a usar o sistema numérico grego nas suas negociações. Essas influências vão se efetivar por conta de ser a região do Império de Axum, uma região de um intenso intercâmbio comercial, que vai produzir essa diversidade étnica e cultural na região. A religião de Axum depois das diversas influências. Bem, nós vamos ter a influência dos egípcios, né? Os axumitas vão receber, a partir do século IV, grande influência da religião dos egípcios. E uma coisa bem interessante é o rei de Axum, Exana, que vai se converter ao cristianismo, né? E vai transformá-lo em religião oficial do reino. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscreva e até a próxima!